A Arquifabeza A Arquifabeza A Arquifabeza E aí Música 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 Chama-me para trânsito, não há forma, não há visto, não há forma Chama-me para trânsito, não há visto, não há forma, se quis que a bocura vai passar E eu sei E eu sei Mãi zi cu muzica, mãi tare, și-n zi una, mãi, scrim care Mãi zi cu muzica, mãi tare, și-n zi una, scrim care Mãi zi cu muzica, mãi tare, și-n zi una, scrim care Mãi zi cu muzica, mãi tare, și-n zi una, scrim care Mãi darei soade a lumea Mãi zi cu muzica, mãi tare, și-n zi una, scrim care Mãi tenha, agora, sa였습니다. Não se pune problema de bali, frații romani e emitem la mojani, un, dois, dois e Música E numai mirea sa 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 Música Sa joace toate Lumea Música La Iulia Si Micaela Música 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 Música